Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Então, neste momento, encontre um lugar confortável e tranquilo onde você possa relaxar e permitir que essas afirmações possam mergulhar profundamente em sua mente subconsciente. Não há necessidade de prestar atenção a essas afirmações, pois elas serão absorvidas pela sua mente naturalmente. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. é uma culpa serenidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha e a dois. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que devo viver. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas gordas. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e fio. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa doida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar tímido. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me propunho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor e os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente. Minha renda aumenta substancialmente. Todos reconhecem o meu valor. Minha renda aumenta substancialmente. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na cartesta e me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco vira zero. Para mim, ganhar dinheiro é certo e mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que me desejo. Eu tenho consciência do meu valor e os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e exceder todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar aqui. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na cartesta e me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que me desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me propõe. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na cartesta e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sim, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que me desejo. Eu tenho consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 1. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desligo. 1. Sou grato e muito feliz. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. 7. 4. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. 5. Eu sempre ando e ponho muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 7. 4. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 5. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco vira louro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e desligar. 7. Eu tenho consciência do meu valor. 8. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 9. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 10. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 10. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. 11. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 11. Eu tenho consciência do meu valor. 12. Eu sempre fui destinado a ficar. 12. Sou grato e muito feliz por esta ser um dia realizado. 12. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 13. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 14. Todos reconhecem o meu valor. 14. E as recompensas surgem inesperadamente. 14. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 15. E tudo o que toco virão. 15. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desenharam. 15. Eu tenho consciência do meu valor. 15. Os meus pensamentos são grandiosos e me permitem aceitar e receber todas as coisas guardadas. 16. Minha renda aumenta substancialmente a cada dia. 16. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 17. Tudo o que me proponho a fazer. 18. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro quanto facilidade. 17. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 18. Eu tenho consciência do meu valor. 19. Eu sempre fui destinado a ficar muito. 19. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 20. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 20. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 21. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 21. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco vira amor. 21. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desenharam. 21. Eu tenho consciência do meu valor. 22. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. 22. Minha renda aumenta substancialmente a cada dia. 22. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 22. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa com facilidade. 23. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 23. Eu tenho 2. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 24. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 24. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 25. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 25. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 25. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco vira amor. 26. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desenhar. 27. Eu tenho consciência do meu valor. 27. Os meus pensamentos são grandiosos e me permitam aceitar e receber todas as coisas boas da renda. 28. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 28. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 28. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa com facilidade. 29. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 29. Eu tenho consciência do meu valor. 30. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 31. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 31. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 31. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 32. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 32. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 33. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desenharam. 34. Eu tenho consciência do meu valor. 35. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha realidade. 37. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 38. Todos reconhecem o meu valor. 39. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e luz. 40. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa com facilidade. 40. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 40. Eu tenho consciência do meu valor. 41. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 41. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 42. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade com isso. 41. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 42. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 42. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. 42. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 42. Eu tenho consciência do meu valor. 43. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. 45. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 47. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 48. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade e proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa com facilidade. 48. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 49. Eu tenho consciência do meu valor. 49. Eu sempre fui destinado a ficar. 50. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha criativa. 49. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 50. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 50. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 50. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virou. 50. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 51. Eu tenho consciência do meu valor. 52. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. 51. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 52. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 53. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade e proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa. 54. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 55. Eu tenho consciência do meu valor. 55. Eu sempre fui destinado a ficar. 55. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 55. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade com isso. 55. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 55. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 55. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira muito. 56. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 57. Eu tenho consciência do meu valor. 57. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 57. Minha renda aumenta substancialmente a cada 4. 58. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 58. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade e proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilidade. 58. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 58. Eu tenho consciência do meu valor. 59. Eu sempre fui destinado a ficar grande. 59. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 59. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 59. Me sinto bem à vontade. 59. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 59. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 59. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira bom. 59. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 59. Eu tenho consciência do meu valor. 60. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. 60. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 60. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 61. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 60. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade de prosperidade. 61. Eu tenho consciência do meu valor. 61. Eu tenho consciência do meu valor. 62. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 62. Sou grato e muito feliz por esta ser realizada. 63. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 63. Me sinto bem à vontade com isso. 61. Eu me sinto bem à vontade com isso. 63. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem indesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer ações e desigar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e lucro em facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas da minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rindo. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que me desenhar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me propõe a fazer... O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desigam. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. É uma coisa boa para mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor e me permitem 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 o meu valor. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 2. Eu tenho certeza do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar digno. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 3. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me propunho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 4. E ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 5. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 5. Minha renda aumenta substancialmente a cada zero. 6. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilidade. 7. 4. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar com isso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. 4. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 8. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 9. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 9. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira certo. 10. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 11. Me permitirá fazer as coisas que desejo. 11. Eu tenho consciência do meu valor. 11. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 11. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 12. Todos reconhecem o meu valor. 12. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha renda. 12. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 13. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa de facilidade. 13. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 13. Eu tenho consciência do meu valor. 14. Eu sempre fui destinado a ficar. 15. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. 15. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 16. Quatro. 16. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 16. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 17. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 18. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 19. Eu tenho consciência do meu valor. 20. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 21. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 21. Todos reconhecem o meu valor. 22. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 23. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. 23. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 24. Eu tenho consciência. 25. Eu sempre fui destinado a ficar. 26. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 26. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 27. Me sinto bem à vontade. 27. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 27. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 27. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira zero. 28. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas sem me desigar. 28. Eu tenho consciência do meu valor. 29. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. 29. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 29. Todos reconhecem o meu valor. 30. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 30. Tudo o que me propõe a fazer. 31. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. 31. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 31. Eu tenho consciência do meu valor. 32. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 32. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 32. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 32. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 33. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 33. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 34. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desigam. 34. Eu tenho consciência do meu valor. 35. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas que tu vem. 35. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 35. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 35. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. 36. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 36. Eu tenho consciência do meu valor. 37. Eu sempre fui destinado a ficar. 37. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 38. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 38. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 39. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 39. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá bom. 40. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desigam. 40. Eu tenho consciência do meu valor. 41. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. 41. Minha renda aumenta substancialmente a cada dia. 41. Todos reconhecem o meu valor. 42. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 42. Tudo o que me propõe a fazer. 42. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 43. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 43. Eu tenho consciência do meu valor. 44. Eu sempre fui destinado a ficar. 45. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 45. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 46. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 47. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 47. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 48. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas e me desligar. 49. Eu tenho consciência do meu valor. 49. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 49. Minha renda aumenta substancialmente a cada dia. 50. Todos reconhecem o meu valor. 50. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 50. Tudo o que me proponho a fazer... 50. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 51. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 51. Eu tenho consciência do meu valor. 52. Eu sempre fui destinado a ficar. 51. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 52. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 53. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 54. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 54. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 55. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 55. Eu tenho consciência do meu valor. 55. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 55. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 56. Sete. 56. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 57. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 58. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 58. Eu tenho consciência do meu valor. 59. Eu sempre fui destinado a ficar. 59. Sou grato e muito feliz por esta ser realizada. 59. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 59. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 60. Todos reconhecem o meu valor. 60. E as recompensas surgem inesperadamente. 60. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 61. E tudo o que toco virão. 61. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desenham. 61. Eu tenho consciência do meu valor. 61. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 61. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 62. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 62. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. 63. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 63. Eu tenho consciência do meu valor. 63. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 64. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 64. Eu sempre ando com muito dinheiro na vida e me sinto bem à vontade em isso. 64. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 64. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 64. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 64. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desenho. 65. Eu tenho consciência do meu valor. 65. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 65. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 66. E todos reconhecem o meu valor. 66. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 65. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. 66. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 67. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 67. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 68. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 69. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 69. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 70. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco vira ruim. 70. Para mim, ter mais demais é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 71. Eu tenho consciência do meu valor. 71. Os meus pensamentos são grandiosos e me permitem aceitar e receber todas as coisas boas da renda. 72. Minha renda aumenta substancialmente a cada milhões. 73. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 73. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de solidão. 73. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 74. Eu tenho consciência do meu valor. 74. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 75. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 75. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 75. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 76. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 76. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 77. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejam. 77. Eu tenho consciência do meu valor. 78. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. 78. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 78. Todos reconhecem o meu valor. 79. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. 80. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. 80. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80. Eu tenho consciência do meu valor. 80. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 80. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 80. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 80. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira 1. 80. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 80. Eu tenho consciência do meu valor. 80. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 80. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 80. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 80. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade e proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de vida. 80. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80. Eu tenho consciência do meu valor. 80. Eu sempre fui destinado a ficar. 81. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha reativa. 81. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 81. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 81. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 81. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá certo. 82. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 82. Eu tenho consciência do meu valor. 83. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 83. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 84. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 84. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilita. 85. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 85. Eu tenho a consciência do meu valor. 85. Eu sempre fui destinado a ficar. 85. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 85. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 86. Sinto bem à vontade com isso. 86. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 86. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 87. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira oito. 87. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 87. Eu tenho consciência do meu valor. 88. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 88. Minha renda aumenta substancialmente a cada dia. 89. Todos reconhecem o meu valor. 89. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 89. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 89. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa de facilidade. 89. Me permitirá fazer as coisas. 89. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 89. Sim, eu tenho consciência do meu valor. 89. Eu sempre fui destinado a ficar. 90. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 89. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 90. Me sinto bem à vontade. 90. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 90. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 90. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 90. E tudo o que toco vira amor. 90. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 90. Eu tenho consciência do meu valor. 90. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. 80. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 90. Tudo o que reconhece o meu valor. 90. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 90. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 90. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 90. Eu tenho consciência do meu valor. 90. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 90. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 90. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 90. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 90. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 90. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louco. 90. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas e me desenhar. 90. Eu tenho consciência do meu valor. 90. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. 90. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 90. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 90. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade e proporcionando mais oportunidades 90. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 90. Eu tenho consciência do meu valor. 91. Eu sempre fui destinado a ficar. 91. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 91. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 91. Me sinto bem à vontade com isso. 91. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 91. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 92. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira contra. 93. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as todas as coisas. 92. Eu tenho consciência do meu valor. 93. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. 94. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 94. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 94. Tudo o que me proponho a fazer... 94. O universo responde a minha mentalidade de facilidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa para mim. 94. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 94. Eu tenho consciência do meu valor. 95. Eu sempre fui destinado a ficar vivo. 95. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 94. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 95. Me sinto bem à vontade com isso. 95. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 95. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 95. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 95. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas me desenhar. 96. Eu tenho consciência do meu valor. 97. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas gordas. 97. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 97. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 97. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 97. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilidade. 97. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 97. Tenho consciência do meu valor. 97. Eu sempre fui destinado a ficar. 97. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. 97. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 97. Me sinto bem à vontade. 98. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 98. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 99. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 99. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas me desenhar. 99. Eu tenho consciência do meu valor. 99. Os meus pensamentos são grandiosos. 99. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 99. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 99. Todos reconhecem o meu valor. 99. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 99. Tudo o que me propõe a fazer... 99. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 99. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro que uma com facilidade. 99. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 99. Eu tenho consciência do meu valor. 99. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 99. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. 99. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 99. Me sinto bem à vontade. 99. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 99. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 99. Tudo o que me proponha a fazer, dá certo. 99. E tudo o que toco, vira um. 99. Para mim, 7. 99. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. 99. E me permitirá fazer as coisas que me desencarne. 99. Eu tenho consciência do meu valor. 99. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. 99. Minha renda aumenta substancialmente a cada dia. 99. Todos reconhecem o meu valor. 99. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 99. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 99. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 99. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 99. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 99. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 99. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 99. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 99. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 99. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira 1. 99. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 99. Eu tenho consciência do meu valor. 99. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 99. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 99. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 99. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 99. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 99. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 99. Eu tenho consciência do meu valor. 99. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 99. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 100. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 100. Proporcionando mais oportunidades. 100. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 100. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 100. Eu tenho consciência do meu valor. 100. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas gordas. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância. 100. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilidade. 100. Para mim, ganhar dinheiro fácil e natural. 100. Eu tenho certeza do meu valor. 100. Eu sempre fui destinado a ficar digno. 100. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 100. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 100. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 100. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 100. Eu tenho consciência do meu valor. 100. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 100. Todos reconhecem o meu valor. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. Tudo o que me proponho a fazer. 100. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 100. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilidade. 100. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 100. Eu tenho consciência do meu valor. 100. Eu sempre fui destinado a ficar. 100. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 100. Me sinto bem à vontade. 100. A cada dia que passa, me torno um melhor profissional. 100. Todos reconhecem o meu valor. 100. As recompensas surgem inesperadamente. 100. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. 100. E tudo o que toco, vira amor. 100. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 100. Me permitirá fazer as coisas que desejo. 100. Eu tenho consciência do meu valor. 100. Os meus pensamentos são grandiosos. 100. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 100. Todos reconhecem o meu valor. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e minha renda. 100. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 100. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 100. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 100. Eu sempre fui destinado a ficar. 100. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 100. Me sinto bem à vontade. 100. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 100. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 100. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco virão. 100. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. 100. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 100. Eu tenho consciência do meu valor. 100. Os meus pensamentos são grandiosos. 100. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Todos reconhecem o meu valor. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 100. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 100. Eu tenho consciência do meu valor. 100. Eu sempre fui destinado a ficar com o processo. 100. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 100. Eu me sinto bem à vontade. 100. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 100. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 100. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco vira zero. 100. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas como eu desejo. 100. Eu tenho consciência do meu valor. 100. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 100. Todos reconhecem o meu valor. 100. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 100. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro sem uma coisa facilidade. 100. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 100. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar aí. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 100. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim. Me permitirá fazer as coisas e desigualmente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sim, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejam. Sim, tudo o que me torna. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me propõe a fazer é o meu valor. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 8. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 9. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. 10. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas e me descarne. 10. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 7. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 7. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Tudo o que me proponho a fazer é certo. 8. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 9. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 10. Eu tenho consciência do meu valor. 11. Eu sempre fui destinado a ficar. 11. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 11. Eu sempre amo e ganho muito dinheiro na carteira. 12. Me sinto bem à vontade. 12. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 12. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 12. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 13. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejam. 14. Eu tenho consciência do meu valor. 15. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 15. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 16. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 17. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 17. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 18. Eu tenho consciência do meu valor. 19. Eu sempre fui destinado a ficar. 20. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha mentalidade. 21. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 21. Me sinto bem à vontade com isso. 22. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 22. Todos reconhecem o meu valor. 22. E as recompensas surgem inesperadamente. 22. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. 22. E tudo o que toco virão. 23. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desenho. 23. Eu tenho consciência do meu valor. 24. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas guardadas. 24. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 25. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 27. Tudo o que me proponho a fazer. 28. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. 28. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma consciência do meu valor. 29. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 29. Quando tenho consciência do meu valor, eu sempre fui destinado a ficar muito. 29. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 29. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem a vontade em isso. 29. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 30. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 30. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco vira amor. 30. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desencarno. 31. Eu tenho consciência do meu valor. 31. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. 32. Minha renda aumenta substancialmente a cada dia. 32. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 33. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma confusão. 34. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 35. Eu tenho dois. 35. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 35. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 36. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem a vontade. 36. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 37. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 37. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco vira 1. 37. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desencarno. 38. Eu tenho consciência do meu valor. 39. Os meus pensamentos são grandiosos e me permitem aceitar e receber todas as coisas boas da renda. 39. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 40. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 40. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma confusão. 41. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 41. Eu tenho consciência do meu valor. 42. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 41. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 42. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem a vontade com isso. 42. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 42. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 43. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. 45. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desencarno. 46. Eu tenho consciência do meu valor. 47. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha realidade. 47. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 48. Todos reconhecem o meu valor. 49. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. 49. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma confusão. 50. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 50. Eu tenho consciência do meu valor. 51. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 51. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 51. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 51. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 52. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 52. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. 53. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 53. Eu tenho consciência do meu valor. 54. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 55. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 55. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 55. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa. 56. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 57. Eu tenho consciência do meu valor. 57. Eu sempre fui destinado a ficar. 58. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha atividade. 58. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 59. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 59. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 59. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virou isso. 60. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 60. Eu tenho consciência do meu valor. 61. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. 61. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 62. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 63. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa. 63. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 64. Eu tenho consciência do meu valor. 64. Eu sempre fui destinado a ficar. 64. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 65. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade com isso. 65. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 65. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 66. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira o quinto. 67. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 67. Eu tenho consciência do meu valor. 68. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 69. Minha renda aumenta substancialmente a cada 4. 69. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 69. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilidade. 70. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 70. Eu tenho consciência do meu valor. 70. Eu sempre fui destinado a ficar grandioso. 71. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 71. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 71. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 72. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 72. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 73. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 73. Eu tenho consciência do meu valor. 74. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. 74. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 75. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 75. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa. 75. O universo responde a minha vida e me permitirá fazer as coisas boas da renda. 75. Eu tenho consciência do meu valor. 76. Eu tenho consciência do meu valor. 76. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 76. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 76. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 76. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 77. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 77. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 77. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer ações desse nada. 77. Eu tenho consciência do meu valor. 78. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. 77. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 78. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 78. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e lucro em facilidade. 78. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 79. Eu tenho consciência do meu valor. 79. Eu sempre fui destinado a ficar. 79. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha oportunidade. 79. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. 80. Me sinto bem à vontade com isso. 79. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira burro. 80. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas sem recar. 80. Eu tenho consciência do meu valor. 80. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. 80. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. 80. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 80. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilidade. 80. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80. Eu tenho consciência do meu valor. 80. Eu sempre fui destinado a ficar. 80. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 80. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade com isso. 80. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. 80. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas sem recar. 80. Eu tenho consciência do meu valor. 80. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 80. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 80. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 80. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilidade. 80. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80. Tenho consciência do trabalho. 80. Eu sempre fui destinado a ficar. 80. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 80. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 80. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro que uma coisa facilita. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e me desigar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. É uma coisa boa para mim, para mim, ganhar dinheiro, fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar digno. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar digno. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Para mim, me permitirá fazer as coisas que desligo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha renda. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo. E tudo o que toco virão. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desligo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. Cinco. Dois. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo. E tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas se não me desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Cinco. Dois. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Quatro. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Dois. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Eu sou grandioso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Dois. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na cartesta. E me sinto bem à vontade. Com isso. Oito. Ao viver o meu valor. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas e desligar. Sete. Sou grato e muito feliz. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas do meu valor. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sinto. Tudo o que me proponho a isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Sete. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa para mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Eu sempre fui destinado a ficar. Sete. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carquesna. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sim. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira bom. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas e desligar. Sim. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade para minha vida. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para minha vida. E me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Um. Sou grato e muito feliz por você. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Sim. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Quatro. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa para mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando e ponho muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. Sete. Quatro. Ao viver o meu propósito, eu me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Sete. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desejo. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sete. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Sete. Quatro. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer é sim. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e tico em facilidade. Quatro. E permitirá fazer as coisas. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser um dia realizado. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. Cinco. Dois. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Oito. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Sim. E tudo o que toco virão. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para minha vida. E me permitirá fazer as coisas. E desligar. Sou grato. Eu tenho consciência do meu valor. Sim. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas guardadas. Minha renda aumenta a subversão. Substancialmente a cada mês. Sim. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete. Tudo o que me proponho a fazer. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Oito. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. É uma coisa boa para mim. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Quatro. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar junto. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na cantina. E me sinto bem à vontade. Isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desenho. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Dois. Zero. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Cinco. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Oito. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho dois. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na cartesna. Me sinto bem à vontade. Zero. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer, acerto. E tudo o que toco, vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desenho. Cinco. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Sete. Me permitam aceitar e receber todas as coisas boas da renda. Oito. Minha renda aumenta substancialmente a cada dois. Sete. Sete. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer, o universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma consensualidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar vivo. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando a pôr muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha realidade. Sete, minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade e proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar vivo. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Um, para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Dois, o grato e zero. Eu tenho consciência do meu valor. Sete, os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha realidade. Cinco, minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade e proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha creativa. Quatro, um, eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. Cinco, a cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que me toco virá certo. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Oito, sou grato e muito feliz. Eu tenho consciência do meu valor. Se meus pensamentos são grandiosos, eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Um, minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Cinco, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete, o que me proponho a fazer... O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa para a minha vida. Dois, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete, eu tenho a consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Cinco, dois, eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete, sinto bem a vontade. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira o cu. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e desigualmente. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da mão. Minha renda aumenta substancialmente a cada quatro. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar livre. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Sete, eu tenho bem a ter. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e desigualmente. Sou grato e muito feliz por você. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem indesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e desigualmente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas por minha renda. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. E proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com muita facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira cura. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para minha vida. E me permitirá fazer as coisas se desligar. 2. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira cura. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas me desenhar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e me proporcionar mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira cura. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas me desenhar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira cura. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desligam. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Oito, minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. É uma coisa boa para a minha vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha e a 2. 0 Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira muro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor e os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Todos reconhecem o meu valor e todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e cimento. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar digno. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me propunha fazer dá certo e tudo o que toco vira muro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada dia. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira muro. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desligo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha renda. Tudo o que me proponho a fazer é tudo o que me proponho a fazer. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo. E tudo o que toco virão. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que deseram. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Sete, todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. E eu me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência. Eu sempre fui destinado a ficar só. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade. Cinco. Dois. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo. E tudo o que toco vira zero. Para mim, ganhar dinheiro certo é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que me desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Cinco. Dois. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete. Tudo o que me proponho a fazer está certo. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Dois. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Quatro. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar ali. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Dois. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na cartesta. E me sinto bem à vontade com isso. Oito. Ao viver o meu valor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Tudo o que me proponho a fazer está certo. E tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desencaram. Sete. Sulgrato e quatro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas do meu valor. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Cinco. Tudo o que me proponho a fazer está certo. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Sete. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa. Oito. Me permitirá fazer as coisas que desencaram. O meu dinheiro é fácil e natural. Dois. Eu sempre fui destinado a ficar. Sete. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carquista. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo. E tudo o que toco vira muito. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desencaram. Cinco. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me propõe a fazer. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desligam. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer é certo. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa. E facilidade para mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Eu sempre ando e ponho muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo. E tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser realizada. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas guarda-me. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar muito. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na cartesna. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco virão. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e possibilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na cartesna. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Sete. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e moris. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E sinto bem a vontade. Sete. Quatro. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Oito. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira um. Um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desejo. Dois. O grato e zero. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sete. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. Sete. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Dois. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha reativa. Quatro. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. Cinco. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, virou. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Quatro. Me permitirá fazer as coisas que desenho. Oito. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha reação. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Quatro. Um. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Cinco. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. É uma coisa facilidade para a minha vida. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Cinco. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Sinto bem a vontade com isso. Um. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira o que. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada quatro. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa de facilidade. Oito. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar grandioso. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. Dois. Zero. Um. A cada dia que passo, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Sete. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha realidade. Oito. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Dois. Você conhece o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância com a minha vida. Tudo o que me propõe a fazer. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma compra aceleração. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem indesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer ações assim que me desenhar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas que eu vou dar. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. E proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma boa facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas se desligar. Dois. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada dia. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Oito. O universo responde a minha mentalidade de possibilidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar vivo. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas se desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando por muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas se desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer é uma coisa boa. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à verdade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco virão. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e me renda. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. É uma coisa boa para mim, para mim, para ganhar dinheiro, fácil e natural. Dois. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar digno. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me propunho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me propunho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desligo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e minha renda. Tudo o que me propunha é uma sete. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Cinco. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Quatro. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponha é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Quatro. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me proponha é fazer. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. Cinco. Dois. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponha é fazer dá certo e tudo o que toco vira zero. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e exceder todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Cinco. Dois. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Quarto. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Dois. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Dois. Zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Oito. Ao viver o meu valor. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira zero. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desigam. Sete. Sucrado e quatro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas do meu valor. Sete. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sinto. Tudo o que me propõe a isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Sete. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. É uma coisa boa para a facilidade. Oito. Me permitirá fazer as coisas. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Dois. Eu tenho consciência zero. Eu sempre fui destinado a ficar. Sete. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Sim. Tudo o que me propõe a fazer dá certo. E tudo o que toco vira um. Sete. Para o mato. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas que desigem. Sim. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me propõe a fazer... O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar só. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sete. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desigem. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. Sete. Minha renda aumenta substancialmente a cada dia. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me propõe a fazer... O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa de facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre amo e ganho muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. Sete. Quatro. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Dois. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira amor. Para mim, ganhar dinheiro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que designais. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sete. Quatro. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me proponho a fazer. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com infossilidade. Quatro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser me realizada. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na cartesta. Me sinto bem à vontade. Cinco. Dois. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oito. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Sim. E tudo o que toco virão. Dois. Zero. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desenho. Sou grato e muito feliz. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e me permito aceitar e receber. Todas as coisas guarda-me. Um. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Cinco. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete. Tudo o que me proponho a fazer. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Oito. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. É uma coisa boa para mim. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar muito. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Dois. Reconhece o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Dois. Me permitirá fazer as coisas que desencarguem. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Dois. Zero. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Dois. O que me proponho a fazer. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu tenho dois. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. Zero. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo. E tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Me permitam aceitar e receber todas as coisas boas da renda. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira um. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desejam. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e nois. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sinto e fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. E proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa para a minha vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira um. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desejo. Oito. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Quatro. Um. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete. O que me proponho a fazer. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Oito. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. É uma coisa boa para a minha vida. Dois. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu tenho a consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Cinco. Dois. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Sete. Sinto bem à vontade. Com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco, vira oito. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas e desigual. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. E ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Oito. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar grande. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passo, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas e desigual. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. Oito. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Dois. Certo. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para a mente, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser dois realizado. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. Muito. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira ouro. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer ações ensinadas em cargas. Sou grato e muito feliz por você. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Oito reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. O universo me proporciona mais oportunidades para ganhar dinheiro. E uma coisa de facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco, vira burro. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas se desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de facilidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira louro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas me desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Ter mais de mim é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas me desligar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me propõe a fazer... O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro que uma coisa com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que descargo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas e devagar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e me renda. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa para mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar tímido. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me propunho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. E ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desenho. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar tímido. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na cartesta. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira certo. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desenho. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Sete, quatro, minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha renda. Tudo o que me proponho a fazer, o universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma com facilidade. Sim, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Cinco, dois, cinco, três, sete, quatro, um. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer, está certo. E tudo o que toco, virão. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Quatro, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade. Cinco, dois, um. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira zero. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que eu desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vontade. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Cinco, dois, um. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Quatro, o universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Dois, zero. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Dois, zero. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. E me sinto bem à vontade com isso. Oito, o universo. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo. E tudo o que toco vira o amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas e desigualmente. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas do que eu tenho. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Cinco, tudo o que me propõe. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Sete, proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro. É uma coisa facilidade. Oito, me permitirá fazer as coisas. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realização. Oito, eu sempre ando com muito dinheiro na carreira. Me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Sim, tudo o que me propõe fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira bom. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Me permitirá fazer as coisas sem nada exigar. Sim, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Tudo o que me propõe fazer, o universo responde à minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sete, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira louro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desligam. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Sete, quatro, minha renda aumenta substancialmente a cada dia. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que toco vira louro. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desligam. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Quatro. Um. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade com isso. Cinco. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Oito. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. Sim. E tudo o que toco virão. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desligam. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Um. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Sim. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete. Tudo o que me proponho a fazer. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro é uma coisa boa para mim. Dois. Serra. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Quarto. Tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar muito. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha felicidade. Dois. Zero. Eu sempre ando por muito dinheiro na vida. E sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Dois. Permitirá fazer as coisas que descarguem. Sete. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Dois. Zero. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Cinco. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade. Me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Eu tenho dois. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Oito. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem à vontade. Zero. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor. E as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer, está certo. E tudo o que toco, vira um. Sete. Para mim, ter mais de mais é uma coisa boa para a minha vida. E me permitirá fazer as coisas que desejo. Cinco. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Sete. Me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. Oito. Minha renda aumenta substancialmente a cada dois. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e socialidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre amo e aponto muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louro. Cinco. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desligam. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desligam. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desligam. Eu tenho consciência do meu valor e os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa boa para a minha vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e sinto bem a vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. Para mim, ganhar dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Minha renda aumenta substancialmente a cada quatro. Todos reconhecem o meu valor. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sempre fui destinado a ficar. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira. Me sinto bem a vontade. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira amor. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. Minha renda aumenta substancialmente a cada vez. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, me proporcionando mais oportunidades para ganhar dinheiro e uma coisa de facilidade. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho consciência do meu valor. Eu sempre fui destinado a ficar rindo. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira louco. Para mim, ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas e me desenhar. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda. Eu tenho consciência do meu valor e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da renda.